A 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 21 de fevereiro de 2018, com a presença do deputado Silvio Drevig e a secretaria dos deputados Ana Paula Lima e Maurício Scudilar, às 14 horas do dia 21 de fevereiro do ano 2018, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, terceira secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. O senhor presidente pediu para que fosse distribuído o expediente e em breves comunicações usaram a tribuna o excelentíssimo senhor deputado Natalino Lázari, Antônio Aguiar e a senhora deputada Ana Paula Lima. No grande expediente, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados. Maurício Scudilar, pelo bloco parlamentar PP, PR, PSD, aliás, PSB e Podemos, Roberto Salum, pelo PRB, Darcy de Matos, pelo PSD, Mário Marcondes, pelo PMDB, Serafim Venzon, pelo PSDB e a senhora deputada Luciane Carminati, pelo Partido dos Trabalhadores. Apo contínuo, senhor presidente, suspendeu a sessão até as 16 horas, reaberta a sessão, o senhor presidente declarou no próximo horário. O ordem do dia foi discutido pelos deputados Dirceu Dresch, César Valduga, Fernando Coruja, Darcy de Matos, Nilson Berlanda e a senhora deputada Luciane Carminati. Foi aprovado extra ofício em primeiro turno, através do voto nominal, o projeto de lei complementar 01 barra 18, totalizando 30 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 28 minutos para constar. O segundo secretário mandou lavrar a ata e fez a presente ata que eu acabo de ler. Ata da primeira sessão extraordinária, da quarta sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi realizada no dia 21 de fevereiro de 2018, com a presidência dos deputados Silvio Drevich e Maurício Scudillac, e ainda a secretaria dos deputados Ana Paula Lima e Maurício Scudillac. As 16 horas e 28 minutos do dia 21 do mês de fevereiro de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Foi aprovado em ordem do dia, em segundo turno, através do voto nominal, o projeto de lei complementar 001 barra 2018, totalizando 29 votos sim e nenhum voto não e nenhuma abstenção. Foram aprovados ainda os pedidos de informação 14 e as moções 12, 14, 18 e 19 barra 2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 57 e 74 a 78 barra 2018 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações 32 a 35 barra 2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do deputado César Valduga, com a quiescência dos demais líderes de partidos, suspendeu a sessão a fim do que o vereador do município de Itajaí, Marcelo Werner, fizesse uso da palavra para falar acerca da duplicação da SC 486, rodovia Antônio Rei. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário que fizeram uso das explicações pessoais, senhores deputados, Dirceu Dresch e a senhora deputada Luciane Carminati. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E para constar, eu, o segundo secretário, fez e mandou lavrar a presente ata que acabo de ler. Senhor presidente, foram lidas as duas atas das sessões do dia de ontem. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, primeiro deputado, deputado Kennedy, desculpa, Roberto Salum, por até dez minutos. Senhor presidente, eu, politicamente, se me perguntar que nota eu daria politicamente para mim, eu daria, talvez, um sete. Se perguntar que nota eu daria pela minha postura de vida, eu daria um dez. Que nota eu daria para eu ouvir as pessoas injustas que mentem em público, eu daria um sete. Por que estou dizendo isso? Porque uma parlamentar aqui, desta casa, que usa, às vezes, muito pouco, produz para esta casa, eu tenho acompanhado, produz em leis e só fica no discurso barato. Quando eu me referi ontem, e vou repetir aqui no meu Face, que a 470 era a pista da morte patrocinada por um casal político, eu quis dizer que eles iludiram 12 anos a população do Vale, me referi à família Lima, e é testemunha quem estava aqui quando eu disse, e está nos altos desta casa. Deputada, me rebata, venha para o diálogo comigo, que eu vou falar e dou quantas oportunidades a senhora quiser. Não. Optaram pela frase machista, como se não a gabinete não tivesse mulher. Como se as pessoas que eu falo, eu deveria, deturpando o machismo. Não. A senhora, sim, cometeu um crime contra mim. A senhora, sim, mexeu com a minha honra. A senhora teve dúvida por eu ser homem, quando a senhora afirmou. Eu não sou leviano como a senhora é. A senhora afirmou. E alto, meu claro. E eu vou repetir. Isso aqui, para quem fez direito, é injúria. Mas eu não vou tomar providências com a senhora, porque vocês, de um partido que são muito covardes, usam as redes sociais e passam só o que vocês querem e esquecem do resto. Aliás, deputada Ana Paula, a senhora devia pegar uma liçãozinha do Diceu Dresch, um baita parlamentar que merece retorno. O homem caprichoso, sabe o que faz, não entra em discussão e não entra nas coisas levianas. A senhora disse, eu não disse isso. Agora, as redes sociais têm que saber o seguinte, quando eu falei que não discutia com ela, porque ela realmente, ela corre. Eu quis dizer que era melhor o marido, talvez ele não corresse, porque tem mais experiência. Eu quis dizer, não foi o fato da mulher, ela sabe muito bem e eles são habilidosos para isso, mas não é mais que eu que tenho 49 anos de prensa para falar e nunca fui processado por injúria e difamar a classe feminista. Ela sabe que eu quis dizer que é uma mulher diferente, uma mulher radical, uma mulher com uma visão só, eu quis dizer e não falei em gênero, e se aproveitou da oportunidade para dizer com o machista, por que que a senhora não tem coragem de dizer que vocês enganaram o povo do Vale, com a 470 que está morrendo um monte de gente, que frequentaram a residência do Lula, da Dilma, com maior penetração lá dentro de que todos os parlamentares que eu conheço nesse Brasil, vocês mentiram para o povo do Vale, é isso que a senhora tem que colocar nas redes sociais, é essa comparação que eu fiz, a senhora deturpou para não ficar, para não mostrar consciência pesada. E eu vou avisar aqui o jornalista, Marcelo Fiori, do Diário Catarinense, ou tu muda ou eu faço tu mudar o que tu falou, eu não vou cometer injustiça que a Ana Paula fez comigo, tentou fazer, mas tu não vai botar a palavra na boca dela o que ela não falou. Na tua coluna, tu diz assim, a deputada Ana Paula Lima, PT, foi vítima de um machismo que no dia será crime hediondo, onde, na Lesc, quando o deputado Salum, PSD, disse que não discutiria com ela, é só com o marido, conta própria tu falando isso aqui, tu mentiu aqui. Aí ele diz, hein, Salum, discuta com mulher, seja homem. A Ana Paula não falou isso. Ana Paula falou aqui, ó, que também é injúria, que o senhor seja homem o suficiente. Ora, isso é injúria. Se eu fosse levar para o campo que ela levou do machismo, ela fez pior, ela cometeu um crime contra a minha honra. Eu poderia levar para explorar isso, não vou fazer. Porque sou homem o suficiente, sim. E ela falou, sou homem o suficiente, corajoso o suficiente para votar pela extinção das Secretarias de Desenvolvimento Regional. Deputada Ana Paula, eu sou completamente contra as regionais, não preciso ser homem, nem mais homem que sou. Sou completamente escabite de emprego, nunca fui favorável a isso. Agora, ao jornalista, eu quero que mude. Tu botou palavras na boca da deputada que não foi falada aqui. Eu vou fazer uma nota, ou tu mude, ou te mude. Um dos dois. Quem encaloradamente tomou as dores? Deputada Caminarte. Deputada, a senhora tem que fazer a seguinte, ó. Eu estou aqui dois meses, veja quantos projetos eu fiz, se tem algo ruim. Quantos a senhora fez em três anos? Qual é o exemplo que a senhora dá para esta casa? Qual é o exemplo que a senhora dá para a minha filha em casa? Ah, a senhora deu um grande exemplo. Como os direitos humanos foram para a Universidade Federal defender viciado na delegacia, instruindo e condenando a ação da Polícia Federal. A senhora é marqueteira, defendendo quem virava patrimônio público, que são os carros da Universidade Federal. E a senhora ainda ajudou a patrocinar a invasão da reitoria. A senhora realmente é uma mulher com grande moral para me chamar a atenção. Vocês não são do diálogo. Vocês são da forma que vocês querem que seja. E vocês arrebentaram esse país. Vocês humilharam o povo brasileiro. Vocês usaram e não usaram o BNDES. Aí vem falar de cargo comissionado. O seu presidente colocou 385 mil. E o governo Colombo, com Pinho Moreira, colocaram aí mil e poucos aí das secretarias. Olha a disparidade e a diferença. O discurso é muito fácil para impressionar. Agora, usar a rede social. Aliás, quem quer ouvir a verdade, vê o meu. Eu não corto nada. O cara me chamou de... Ele me chamou e eu respondo ele no mesmo nível. É gente que não vota na gente. É gente que não traz nada de conteúdo bom. Acha que eu vou me humilhar? Eu vou perder meu tempo de dizer... Acabou de perder o meu voto. Quando a pessoa diz isso, meu feixe, querida, ou querido, vai ver a história. Vai primeiro a ver a vida pregressa de cada um. E vote melhor do que eu estiver. E é assim, TV. É por essas e outras. É por essas e outras que a população tem que começar a aprender a votar. Quando diz aqui no corredor que eu sou suplente, sou. Porque tenho honra, mas não tenho dinheiro para comprar voto. Tenho honra, mas não tenho. Tenho conhecimento, mas não tenho equipe para me levar nas casas do meu santinho. Eu sei como foi feito de cada uma campanha, de cada parlamentar, federal e estadual. A minha mais humilde, nunca tive dinheiro e jamais aceitaria dinheiro para comprar alguém. Porque se me desse dinheiro para a minha campanha, eu juro que é sagrado pela minha filha. Eu levaria para casa. Eu não gastaria para comprar ninguém. Acho que o homem, quando é nobre, quando trabalha por uma sociedade, trabalha como eu faço pela televisão, recebendo processo para calar a boca, sendo processado sempre por falar a verdade, ele não precisa estar se humilhando pedindo voto cabo a cabo. As pessoas têm que aprender a valorizar. Tem que ver os discursos, ver o que faz, o trabalho que faz. Esses dois meses que estou aqui foi uma baita aula para dizer o seguinte, povo catarinense, nós precisamos de grandes homens, de grandes mulheres, mas nós precisamos votar nas pessoas certas. Na hora da segurança, votar no homem da segurança. Na hora da saúde, votar no homem da saúde. Na hora da educação, votar no homem da educação. E na hora da experiência, votar nos homens honestos desse Estado. Muito obrigado e gostaria de agradecer e dizer que mulheres do Brasil, não esquente. Não falo em gênero. Eu tenho 62 anos de idade, vou completar 49 anos de profissão. Eu jamais criticaria a mãe da minha filha e a minha filha. Elas são um exemplo das mulheres verdadeiras do Brasil. Obrigado. Com a palavra, o deputado Maurício Crudilac, por até 10 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, público que nos acompanha, Inicialmente, eu queria parabenizar o reitor eleito ontem da Univale, Valdir Secnel Filho, ele que é vice-reitor de pós-graduação e que aprovamos há poucos dias aí uma moção pela sua história de vida, o profissional, o professor, o estudioso que é. E, inclusive, essa casa aprovou e no próximo dia 1º de março, o professor, agora já como reitor eleito da Univale, estará utilizando essa tribuna. Então, vejo isso com alegria. Foi uma proposição que surgiu após a aprovação pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, também de uma moção de aplauso ao professor Valdir Secnel Filho, proposta lá pelo professor da Univale e também vereador em Balneário Camboriú, Walter Baldi. Então, em razão daquela manifestação, pela história do professor Valdir Secnel Filho, nós propusemos, foi aprovado, dia 1º de março ele estará aqui. E dia 31 de março ele assume a reitoria da universidade, que vem sendo ocupada desde 2010 pelo professor Mário César dos Santos. Então, eu que sou oriundo da Univale, comecei a faculdade lá em 77, quando ainda era a FPEV, quando as aulas ainda eram no Colégio Salesiano, ainda não tinha aquela estrutura toda que a Univale tem. Depois, a nossa formatura, a formatura foi na Igreja Matriz de Itajaí, porque o teatro da Univale, na época, ainda não estava pronto. As obras estavam ali naquela parte administrativa e nos blocos que iam até onde hoje está localizado o auditório da Univale em Itajaí. Hoje é uma obra gigante lá, milhares de alunos, professores por dia estão, e a Univale, que é uma das maiores entidades de ensino de Santa Catarina e do Brasil. Então, parabenizar a todos, o professor Mário César dos Santos, a professora Cássia Ferri, que disputou a eleição com o professor Valdir Secnel Filho. Então, acho que foi um ato de democracia importante, todos sabendo que quem vencesse daria, continuaria dando um bom destino à Univale. E parabenizar, então, dizer que o professor Valdir Secnel Filho, que já fez uma grande história, um grande trabalho pela educação em Santa Catarina, pela Univale, com certeza vai conduzir com sabedoria e os destinos da nossa Univale. Então, parabéns aí, Univale, parabéns ao professor Valdir Secnel Filho. Outro assunto que eu queria abordar, nós da Casa, por uma proposição da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense, assinamos uma nota contra reduzir o que foi aprovado nessa Casa, de levar para 15% no próximo ano o duodécimo da saúde. E foi aprovado, esse ano é 14%. Governador, ex-governador, governador ainda, mas licenciado Raimundo Coloma, entendeu entrar com a ação direta de inconstitucionalidade. toda administração da saúde no Estado, seja particular, pública, é contra essa redução, voltar aos pautamares que estavam, mas pelo que a gente viu e ouviu dos pronunciamentos do governador em exercício, ele já está e já vai repassar, a partir desse mês, os 14% constitucionalmente previstos pela Assembleia Legislativa. Então, eu acho que é boa a mobilização, a fiscalização, é nossa missão como deputados, fiscalizar e legislar e temos que ficar vigilantes. Mas acredito que vai ser uma situação superada, acho que a saúde com esse repasse mensal do duodécimo passa a ter um novo momento e nós vamos conseguir sim ter melhorias. Abrir a Oncologia em Rio do Sul, abrir a Oncologia em São Miguel do Oeste, cujas hospitais, estruturas já estão prontas para receber. Chapecó atende 2 mil pacientes, não é aceitável. Com a abertura no extremo oeste da Oncologia, no Hospital Regional, que é um grande hospital, nós vamos poder dar uma melhor qualidade de atendimento à população e evitar que pessoas façam até ou mais de 400 quilômetros para ir fazer um tratamento do câncer e voltar para a sua residência. Então, apoiamos essa nota pública pela manutenção do que foi aprovado nessa Casa de Repasse para a Saúde de Santa Catarina. E o terceiro assunto que eu queria abordar, deputado Mário Marcones, nós temos uma lei estadual, 16.448.2014, que assegura aos professores da educação básica, no exercício da profissão, o direito ao pagamento de meia entrada em eventos de natureza cultural e de lazer, para estender esse direito às demais categorias das escolas de educação básica, públicas e privadas, bem como aos servidores da segurança pública do Estado de Santa Catarina. Então, hoje tem uma lei que concede meia entrada aos professores. Mas, se numa escola, os professores, o grupo, a direção, combinar em ir assistir um evento de teatro ou qualquer evento de cultura, só vão poder ter esse benefício os professores. E eu recebi um pleito já bem elaborado da Secretaria da Educação, onde os demais técnicos, os assistentes em educação, administrador escolar, orientador escolar, supervisor escolar, assistente em educação, consultor educacional e assistente técnico pedagógico, sejam incluídos nesse benefício também em trato. E isso não vai tirar dinheiro dos eventos, com certeza vai levar dinheiro aos eventos, porque muitas pessoas que não iriam participar do evento, em razão dessa facilidade, muitas vezes vão levando alunos, levando familiares, vão estar participando dos eventos. Então, nós estamos proporcionando que essas condições aumentem o número de pessoas presentes nos eventos culturais do nosso Estado. E também incluímos nesse benefício os servidores da segurança pública do Estado de Santa Catarina em efetivo serviço. E tudo isso vem atender, no âmbito da segurança pública estadual, a proposta legislativa vem atender as circunstâncias de aumento de violência no país, a vulnerabilidade social e emocional causada pela pressão e pelo estresse a que estão submetidos os servidores da segurança pública e vai atender ao disposto no item 42 da Portaria Interministerial nº 2, 2010, que estabelece as diretrizes nacionais de promoção e defesa dos direitos dos profissionais de segurança pública, que assim prevê no seu anexo conceber programas e parcerias que estimulem o acesso à cultura pelos profissionais de segurança pública e suas famílias mediante vales para desconto ou ingresso gratuito em cinemas, teatros, museus e outras atividades e que garantam um incentivo à produção cultural própria. Então, nós estamos pegando uma diretriz nacional da segurança pública e aplicando, deputado Ismael, para o nosso Estado para atender, além de toda a categoria da educação pública e privada, também os profissionais da segurança pública. Obrigado, senhor. Obrigado, deputado Maurício. Na sequência, o deputado Mário Marcondes, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ouvintes da TVA e Rádio Aéle, público que nos honra com a presença na manhã desta quinta-feira no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, novos deputados, primeiro eu queria falar aqui de forma muito rápida sobre o meu pronunciamento de ontem e que, em seguida, eu fiz o que não costumo fazer, que é falar na tribuna e sair do plenário. Eu não faço isso. Ontem eu falei e tive que sair, porque eu tinha um compromisso externo na Secretaria de Segurança Pública e, por isso, eu me ausentei. Em seguida, teve uma deputada aqui que acabou dizendo que eu tinha faltado com respeito com a deputada Ana Paula Lima. Quer dizer que tem o meu jeito, às vezes parece meio ráspido, meio ríspido de falar e de me manifestar, mas é porque eu falo com coração e falo com verdade. Eu, em momento algum, eu faltei com respeito com a deputada Ana Paula, como jamais faltaria com respeito com qualquer parlamentar dessa casa ou qualquer funcionário ou qualquer cidadão do Estado da Santa Catarina. O que eu falei, eu não retiro uma palavra, quando eu falei, me manifestei da situação do Partido dos Trabalhadores, a pessoa dela, referente a 470 e a quantidade de cargos comissionados que foi criado pelo PT em Brasília. quando eu aqui falava da extinção das 15 regionais e das quatro secretarias executivas. Pena que a deputada não está aqui, mas certamente ela confirmaria que eu não faltei com respeito com a pessoa dela, e sim com o que ela tinha falado anteriormente nessas tribunas, que é o nosso momento, e o próprio expediente fala, explicações pessoais, e eu a retruquei como faço, como parlamentar, como ela faria em relação ao meu pronunciamento ou a de qualquer parlamentar. Então, eu quero aqui deixar muito claro que em momento algum eu faltei com respeito com a deputada Ana Paula Lima. Sim, falei do meu jeito de falar, falei do meu, da minha posição contrária ao que foi colocado aqui. Senhoras e senhores deputados, outro assunto que eu gostaria de colocar foi quanto à posse que nós tivemos do nosso, da anteonte, da segurança pública, tanto do delegado-geral, bem como do secretário, de segurança pública, doutor Alceu, e o doutor Marcos Guizoni. Esperamos que façam um bom trabalho nesse momento que vivemos de total insegurança dos cidadãos. Que a gente tenha na frente da segurança pública o nosso, não um porto seguro, mas pelo menos uma tranquilidade de conseguir sair de casa, de poder trabalhar tranquilo e de voltar para a sua casa, que dentro das nossas casas tenha a segurança mínima que cada cidadão precisa, fazendo jus ao que paga de impostos, ao que faz também a contribuição para a manutenção da máquina pública e isso é a contrapartida que o Estado, o Estado de direito tem que dar a cada cidadão que é segurança. Vivemos na Grande Florianópolis e em alguns pontos do Estado de Santa Catarina momentos difíceis, ruins, mas nós temos que mostrar, o Estado tem que mostrar quem manda. O Estado tem que mandar, tem que mostrar que quem dá as regras do jogo é o Estado, é quem tem a legitimidade para fazer isso e não alguém que está lá dentro de um presídio mandando aqui fora e fazendo o que estão fazendo que em alguns momentos é um negócio bárbaro. A gente recebe, deputado Ismael, Vossa Excelência também deve receber vídeos pela internet que nos deixa meu Deus, dá até medo de sair dentro de casa. Na semana, nessa semana agora, na terça-feira eu estava no escritório em Campinas, eu no meu escritório tinha mais uma agenda, eu cancelei a agenda, foi para a minha casa. Foi para a minha casa. imagina os trabalhadores que estão aí que tem final de tarde, início de manhã, pegar um ônibus para se deslocar, às vezes, quem sabe, andando um quilômetro, um quilômetro e meio para chegar num ponto de ônibus ou para chegar no seu trabalho. Como é que essas pessoas estão vivendo? Então, esperamos que muita sabedoria venha ao secretário de segurança e ao doutor Marcos Grizoni para que façam, juntamente com a sua equipe, o melhor planejamento para que as pessoas possam ter a mínima segurança para conseguir viver de forma adequada e tranquila dentro da sociedade. E, por fim, eu gostaria de colocar o assunto que ontem foi muito batido nessa casa, que foi a extinção das 15 ADRs e de mais quatro secretarias executivas. E eu falava aqui que, independentemente da posição partidária, que foi um ato de coragem. Foi, sim, um ato de coragem, primeiro pela sigla do PMDB, que quem criou e quem, através de lá atrás, em 2002, do Plano 15, que se fez e se criou a descentralização com a criação daquela oportunidade das secretarias regionais. E, pasme, eu fico, quando eu olho o Diário Catarinense hoje, vejo que lideranças de outros partidos, do PSDB e do PP, começam a achar a coisinha. parece que sempre é pouco. Parece que sempre que faz tem que fazer mais. Acho que nós temos que olhar pelo ato de coragem de ter feito. Ah, mas já podia ter feito há mais tempo. É, podia. Mas nós temos que entender que muitos que estão aqui falando hoje no Diário Catarinense contra o doutor Eduardo Pim Moreira, que foi ato de politiqueiro, momento eleitoral, muitos desses já se beneficiaram também e estiveram até ontem, ontem, ontem ou até hoje ainda dentro das secretarias regionais. Também aqui no Diário Catarinense dito que por que que não fizeram no governo Colombo porque o PMDB não deixava. Ué, está tudo coligado. Vamos estar coligados ainda. Entendo que o PSD ainda faz parte do governo, sim. O PSD faz parte do governo, como o PSDB faz parte do governo também. O PSDB está dentro do governo. Como o PP estava até ontem no governo também, com o nosso companheiro aqui, o deputado Comim, a Secretaria da Associação Social, como que não faz parte do governo? As coisas têm que iniciar. Eu acho que iniciou, que bom. Se vai ser reformulado, se vai ser extinto as demais, eu não sei, isso aí vai ter que ter planejamento do governo. Agora, a arrancada foi dada e isso nós temos que elogiar, sim. Tem economia, não queremos pagar as contas da saúde? Não queremos botar mais policiais na rua? nós temos que economizar. Porque a receita vai continuar a mesma. Então, se a receita continuar a mesma e a despreta continuar aumentando, só vai faltar prestação de serviço social, saúde, educação e segurança. Então, vejo que nós temos que se juntar nesse momento. Nós temos que dar força ao governo que se inicia, mesmo que agora somente no exercício e a partir de abril em definitivo, e que medidas dessa natureza sejam tomadas independentemente de doer no próprio partido como está doendo no PMDB. Está doendo na sigla do PMDB, sim, porque algumas secretarias regionais que foram extintas tinham no comando um líder do PMDB de alguma região do Estado. Algum indicado por algum deputado desta casa. E certamente que isso dá conflito interno na própria sigla. mas chega o momento que você tem que escolher ou agrada os companheiros ou toca o Estado. E que bom que o doutor Eduardo Pinho Moreira escolheu tocar o Estado. Que bom que o doutor Eduardo Pinho Moreira fez a escolha de fazer com que a gente tenha um Estado sustentável. Se vocês viram e acompanharam o Jornal da Globo de segunda-feira, estava lá no mapinha lá Santa Catarina com 50% e foi de pagamento. nós temos que puxar a corda, não tem outro caminho. Eu acho que está sendo feito. Os passos estão sendo dados. Temos certeza que esse governo vai dar certo. Mais um minuto, deputado. Muito obrigado, deputado Schilf. Tenho certeza que vai dar certo. Eu acho que está começando certo. Nós tivemos uma reunião com o governador na terça-feira e ele em momento algum colocou o que saiu no Diário Catarinense de ontem. Ele não colocou o que sairia na mídia, a entrevista coletiva dele, ou seja, ele fez não olhando carimbo de ninguém, ele fez olhando o Estado de Santa Catarina. E que bom que essa arrancada foi dada, eu tenho certeza que nós vamos conseguir botar a saúde no eixo e a segurança no eixo, que são os dois pilares que o doutor Eduardo Pinho Moreira escolheu para marcar esse um ano mesmo que de mandato tampão à frente do governo do Estado de Santa Catarina e nos pedia naquela oportunidade que nós externassem isso a todos os deputados para que dessem força que essas medidas fossem à frente com o apoio da Assembleia Legislativa. Era isso, senhor presidente. Fim das breves comunicações, na sequência, horário partidário, o primeiro partido é o PSD por oito minutos com o deputado Ismael dos Santos. Bom dia, senhor presidente e senhores deputados que estão na casa nesta manhã de quinta-feira. Registrar nossa audiência ontem com mais de 30 comunidades terapêuticas aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa para discutirmos de uma maneira bastante pontual, objetiva, o programa Reviver que chega aí aos seus três anos e meio de caminhada, deputado Valduga. E conseguimos já aí acolher no programa 15 mil jovens, 15 mil catarinenses que se dispuseram a passar pelos projetos pedagógicos dessas comunidades terapêuticas na busca da superação da dependência química. Aliás, uma proposta também que diz respeito à questão da segurança pública, retirando este jovem debaixo da ponte, trazendo para um lugar acolhedor convivência entre pares, terapia ocupacional, espiritualidade, disciplina. nós estamos certamente dando garantias e horizontes para esta juventude. É claro que há alguns entraves burocráticos financeiros quando o cobertor fica curto. Não há dúvida de que a primeira área a ser cortada é a área social. E aí a nossa insistência junto ao novo secretário de Saúde, a Sérgio Casagrande, quero aqui, inclusive, agradecer a forma simpática como nos recebeu e nos deu retorno ontem de que pagamentos do deputado Sildreve que estavam atrasados de novembro e dezembro serão pagos nesta sexta-feira novembro e na próxima sexta-feira da semana que vem o mês de dezembro, dando essa garantia a mais de 70 comunidades terapêuticas, na verdade, 79 comunidades terapêuticas que passaram pelo chamamento público e estão aptas para receber aí quase 700 acolhidos em todo o estado de Santa Catarina. Mas eu gostaria também, senhor presidente, de fazer uma homenagem especial nesta manhã de hoje. Ontem, o mundo perdeu uma grande figura, Billy Graham. Billy Graham, aos 99 anos, reverendo norte-americano, que fez história no mundo. Eu gostaria, inclusive, que a assessoria pudesse colocar para mim três imagens ali da importância dessa figura, talvez desconhecida por parte da mídia. Aí ele começa a sua caminhada ao lado de John Kennedy, foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos. A próxima imagem com o Bush pai, com o Bill Clinton, com o Jimmy Carter. No ano passado, essa imagem aí, quando ele completou 98 anos. E a próxima imagem do Barack Obama, que deixou também uma mensagem toda especial para Billy Graham. E ele foi conselheiro, de fato, nesses últimos 50 anos, de todos os presidentes norte-americanos. Obrigado pelas imagens. Como capelão oficial da Casa Branca, ele também teve acesso a outras grandes figuras do mundo religioso e político. Ele esteve com João Paulo II, esteve com Madre Teresa de Calcutá, era, inclusive, conselheiro da Rainha Elizabeth também. É uma figura fantástica, porque produzia muito na área literária, falou mais de 30 livros. Ele reuniu milhões e milhões de pessoas. Seu nome está, inclusive, na calçada da fama. Sua estrela está lá em Hollywood, Billy Graham, porque tinha um trabalho na TV, atingiu mais de 2 bilhões de telespectadores ao longo da sua caminhada. Foi o único, e é considerado o maior pregador do mundo, porque é o único que conhecemos até hoje que conseguiu reunir o deputado Silvio Drevich. 77 milhões de pessoas o assistiram pessoalmente. 77 milhões de pessoas o assistiram pessoalmente e ele esteve em 185 países ministrando. Inclusive, várias vezes aqui no Brasil, duas vezes, lotou o Maracanã com suas mensagens, com suas prédicas. O ex-presidente Barack Obama dizia ontem no seu Twitter, perdemos um servo humilde que com graça e sabedoria trouxe esperança e orientação para milhares de gerações. Billy Graham deixou realmente um grande legado. E eu quero deixar aqui duas frases de sua autoria, uma que serve, para nós aqui, senhores deputados, porque é um conselho político. Dizia ele, cabeças quentes e corações frios nunca resolveram nada, deputado Valduga. Cabeças quentes e corações frios nunca resolveram nada. Filosófico, mas prático. E a frase, talvez, até um tanto quanto apropriada, eu diria, para o seu falecimento ontem, que ele deixou escrito de uma forma muito até lúdica, dizia ele, algum dia você vai ouvir que Billy Graham está morto. Não acredite em nada disso. Eu estarei mais vivo do que estou agora. Eu apenas mudarei meu endereço. Eu estarei na presença de Deus. portanto, faça esse registro pelo legado social, espiritual, filosófico que Billy Graham deixou, esse grande líder, e também faça esse registro pelo legado dessa convicção que ele transfere e transpõe para todos nós a certeza de que a vida continua a uma vida eterna. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. na sequência, o horário pertence ao Partido dos Trabalhadores por até sete minutos com o deputado Neu de Sareta. Presidente, senhores deputados, chamados catarinenses, nesta semana tivemos a instalação da Comissão de Saúde e com muita muito compromisso, muita responsabilidade e muita alegria reassumir o comando desta importante comissão aqui da Assembleia Legislativa, Comissão de Saúde, que certamente terá muitos temas e muitas ações neste ano. Já começamos com pelo menos dois temas fundamentais que envolvem diretamente esta casa. a medida provisória é que no apagar das luzes do ano passado mandou incluir no cálculo dos 13% recursos dos hospitais filantrópicos que não eram computados no mínimo constitucional, foi uma forma de diminuir os recursos para a saúde. e ela tramita aqui, senhor presidente, inclusive fizemos um ofício por deliberação da Comissão de Saúde para a presidência para que possa atentar que a medida provisória trata de saúde e, portanto, a comissão de mérito para análise da medida é a comissão de saúde. Nós fizemos a solicitação, esperamos que a presidência possa, então, determinar a comissão de mérito para que lá nós possamos analisar esta medida provisória. A outra questão legislativa também que envolve a saúde é a emenda constitucional, deputado Meirismo e a senhora que foi o capitão desta mudança e deste avanço importante para a saúde dos catarinenses e que acabou sendo questionada agora judicialmente e que nós percebemos aqui um amplo apoio talvez até a unanimidade desses deputados na defesa da manutenção dessa emenda constitucional e desses percentuais para a saúde já que são extremamente necessários. Então, esses dois temas serão, com certeza, alvo de muitas ações nossas aqui do Parlamento e de forma muito especial da Comissão da Saúde. Queria registrar também que nesta semana protocolei nesta casa uma indicação solicitando ao Estado a implantação do serviço de odontologia hospitalar nas unidades de terapia utensiva nas UTIs da rede pública de Santa Catarina. Então, esse serviço de odontologia hospitalar, essa medida com certeza manterá a higiene bucal e a saúde do paciente durante a sua internação controlando doenças periodontais, cáries e outros problemas bucais, além de contribuir para a prevenção de infecções hospitalares, principalmente as respiratórias. De acordo, inclusive, com o Conselho Federal de Odontologia, a presença de um cirurgião dentista garantirá redução de 40% na permanência dos pacientes internados, evitando outras infecções, fator que beneficia tanto o paciente quanto a unidade hospitalar. Por isso, nós fizemos esta proposição, senhor presidente, à Secretaria de Saúde, ao governo do Estado, para que estude esta situação e que possa dar o encaminhamento no sentido positivo. E antes ainda de encerrar, queria destacar que está acontecendo, iniciou ontem, prossegue hoje, vai até amanhã, na cidade de Concórdia, o Tecnoest, um evento promovido pela cooperativa, pela Copérdia, em parceria com o Instituto Federal Catarinense, já por diversas edições foi realizada este evento da Tecnoest, está se realizando hoje mais uma edição. Queria cumprimentar os organizadores, fazer este registro e dizer também que ontem um dos debates que aconteceram lá durante o Tecnoest é exatamente sobre a questão do abastecimento de milho em Santa Catarina, deputado Esperidião Amin, boa excelência, que é deputado federal, foi governador e nos visita aqui nesse momento. Então, lá no Tecnoest, ontem, os caminhos para o abastecimento de milho em Santa Catarina foram tema do Fórum Mais Milho que reuniu lideranças. então voltadas do setor nesse debate. Queria registrar esse evento importante que está acontecendo, fazer um destaque, parabenizar os organizadores, parabenizar lá o Instituto Federal Catarinense que cede todas as suas belíssimas instalações para esse evento, a Copérdia, que é a cooperativa que está na linha de frente desse evento e esperando também que o evento ajude a apontar caminhos já nos diversos painéis e seminários que estão acontecendo paralelamente, caminhos para a agricultura catarinense. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o horário pertence ao PDT, o próximo PSDB, o PRB. Na sequência, o bloco parlamentar progressista PR e PSB e Podemos. O próximo horário pertence ao PMDB. O próximo, o PRB. O deputado Aguiar, então, vai falar em nome da bancada, ou melhor, do partido do PMDB por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputadas, tenho a honra de receber o deputado federal e sempre governadores pediam a mim em nosso plenário. E o que me traz à tribuna hoje aqui é uma importante uma importante causa que nós estamos batalhando no Planalto Norte. Nós tivemos uma inauguração da BR-477, uma inauguração linda, bonita, onde a empresa se dedicou aos moradores da localidade da Moema, do município de Itaiópolis, que tem o prefeito Reginaldo Fernandes, que com muito carinho trata Itaiópolis. Dizer para vocês que, e fazer uma denúncia aqui, uma denúncia grave do que está acontecendo do asfalto inaugurado há 15 dias. Há 15 dias inauguramos o asfalto da 477. Temos que apurar a responsabilidade do que está acontecendo lá. Por favor, o vídeo da 477. Aqui é a situação que a empresa Batistela está fazendo com a rodovia recém-inaugurada. 477, localidade de Moema. Asfalto cobre aqui de barro. Isso aqui parece um asfalto. Olhem aqui. Isso aqui não parece nem um pouco asfalto. Estrada de chão. Mas é uma rodovia recém-inaugurada com pavimentação asfáltica. Temos que fiscalizar essa empresa e multar essa empresa. Fazer com que o nosso dinheiro que foi investido nessa rodovia saindo com excesso de peso. Catarinenses, vocês viram o descaso com que é tratado às obras públicas. A empresa Batistela com caminhões acima do peso, fazendo uma verdadeira lambança na pista de asfalto recém-inaugurada. Como querem os catarinenses se não são respeitados pelas empresas, empresas que só visam o próprio lucro, o lucro de transportar o pinos, de faturar a madeira. Temos que fazer com que a nova presidência do DINFRA, nosso amigo Paulo França, está feita a denúncia. Queremos ações concretas para preservar o nosso asfalto. Queremos multa para os empresários que depredam o patrimônio público. Essa depredação nos enche de indignação. Lutamos tanto para conseguir o asfalto e uma empresa que visa fins lucrativos para si vai lá e detona uma obra que é cinquentenária, ou mais de 50 anos, pedida pela população da Moema. Portanto, Moema pede socorro, pede socorro aos órgãos competentes do Estado de Santa Catarina, pede socorro para que os asfaltos, as rodovias, sejam melhor cuidadas, não só em recapeamento, em sinalização, mas sejam cuidados devidamente, que o usuário tenha consciência de que está usando uma rodovia que é o bem de todos. Todos precisam usar essa rodovia. Como é que uma empresa vai lá e detona essa rodovia? Temos que realmente mudar a história do Planalto Norte nesse sentido. Essa é uma das vias que liga o Alto Vale do Itajaí com o Planalto Norte. É uma rodovia do nosso futuro, como eu disse no discurso da inauguração. é lá que nós vamos fazer com que oeste para chegar no porto de Itajaí passe por Canoinhas, por Major Vieira, por Papanduva, por Itaiópolis e venha a doutor Pedrinho e o porto de Itajaí. Temos a certeza que essa mudança que está para acontecer no Planalto Norte vai demorar ainda uns cinco anos, dez anos, mas ela está solidamente planejada para que aconteça essa grande integração do Planalto Norte com o Alto Vale do Itajaí. Nós que viemos a Florianópolis vamos ter uma economia de 80, 100 quilômetros numa viagem para Florianópolis. Nós que viajamos toda semana para o Planalto Norte para ver os problemas da nossa região, para ver o que os municípios necessitam e as benesses do governo não podem acontecer só no litoral. No litoral sim tem benesses, mas no Planalto Norte tem trabalho. Lá nós trabalhamos, lá nós se dedicamos, lá nós produzimos. Tanto é que em questão de emprego nós não tivemos grandes baixas, não tivemos grandes desempregos na nossa região. Ao contrário, em alguns municípios até subimos o emprego na nossa região. Mas isso graças ao trabalhador, aquele que planta fumo, aquele que planta soja, que planta milho, que planta feijão, que cria o gado, que tem a sua granja de suíno, enfim, aqueles que produzem no Planalto Norte. A eles o nosso respeito, ao povo do Planalto Norte, que sim, vê depredada um asfalto com somente 15 dias de inauguração. Exigimos ações rápidas do DINFRA e esperamos que o novo presidente, Paulo França, tome as devidas providências. Essa sim é uma grande denúncia contra o patrimônio público, contra a 477, contra o Planalto Norte. Obrigado, senhor presidente. deputado Antônio Garvosa, excelência, se deu parte do seu horário para o deputado Valduga? Não. Então, na sequência, deputado Valduga, vossa excelência, quer usar o horário concedido pelo PRB. Havendo concordância do deputado do PRB, vossa excelência, tem cinco minutos. Antes disso, registro a presença do deputado federal, esperidão a mim, que nos honra com sua presença aqui em nosso plenário. cumprimentar a vossa excelência, gostaria de cumprimentar também, que nos honra muito nessa casa de hoje, deputado federal Esperidão a mim, senhores deputados, cumprimentar aos telespectadores e também ouvintes da Rádio Digital e também da nossa TVA. Senhor presidente, venha até essa tribuna hoje e também cumprimentar aqui os servidores da casa, os servidores da CEI Conservação, e todos os colaboradores. Venham nessa tribuna, senhor presidente, hoje aqui para falar sobre a educação, sobre as professoras e sobre os professores do Estado de Santa Catarina. Que todos nós temos, senhor presidente, e reconhecemos a importância do trabalho de professores e professoras que atuam na formação de nossos estudantes com tanta dedicação aos nossos mestres. O que às fases não temos conhecimento é a quantidade de doenças que o exercício desse ofício pode causar aos nossos professores. Uma pesquisa feita, senhor presidente, com mais de 8 mil professores da educação básica, revelou que 15,7% dos entrevistados apresentam um aspecto geral que reflete sofrimento intenso causado por estresse laboral crônico. Os níveis de estresse e de doenças laborais entre os professores e professores são alarmantes. Para termos a ideia do quão preocupante é a situação, outra pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, revelou que 59% de nossos professores com mais de 10 anos de sala de aula afirmaram ter sofrido ou estar em tratamento por depressão. O excesso de alunos em sala de aula, a violência, o esforço repetitivo, a falta de tempo para preparar as aulas e corrigir provas, todos esses elementos são agravantes dessa situação. Nesse sentido, protocolamos um projeto de lei que visa instituir uma política estadual de prevenção a doenças ocupacionais de educadores e educadoras da rede estadual de ensino. Nosso objetivo é garantir que as informações e esclarecimentos sobre os riscos da manifestação de doenças decorrentes do exercício profissional, deputado João Amin, cheguem até nossos professores e profissionais da área da educação. é necessário que haja orientações sobre os métodos e formas preventivas, de formas preventivas, como a gente luta sempre para que possamos trabalhar na saúde, a prevenção, da mesma forma seria com os nossos professores, de formas preventivas, relativas à saúde mental, problemas na coluna, alergias, problemas oftalmológicos, na voz, na voz principalmente que o professor se comunica com os seus alunos o dia todo, aqueles professores que frequentam uma sala de aula todos os dias, então, num tempo assim de dez anos começam a enfrentar dificuldades, como também além da síndrome de Bourneau, que é uma doença relacionada ao esgotamento físico, mental intenso e suas consequências. Olha só, então, nossa proposta é criar rotinas de orientação e prevenção, rotinas de orientação e prevenção, mas também de encaminhamento do profissional enfermo para o adequado tratamento. Então, é de buscar essas informações e buscar também o encaminhamento a esses profissionais que estão doentes em sala de aula e estão lá na luta principalmente pelo amor a profissão porque amam a profissão de ser professor ou ser professora e de ser um educador ou uma educadora responsáveis pela educação dos nossos filhos. A rotina intensa, então, senhor presidente, os baixos salários, a precarização do trabalho e a falta de investimentos também são agravantes dessa epidemia de doenças laborais entre nossos mestres e nossas mestres. Há pouco tratei sobre os dados de depressão entre os professores, entre os que estão estão em sala de aula há mais de 10 anos. 59% já sofreu de depressão ou por alguma doença. Então, nós temos a responsabilidade, nós temos compromissos, nós temos comprometimento com a educação no estado de Santa Catarina em olharmos com mais carinho. Nós não podemos aqui ficar coniventes dessa realidade. Professores com mais de 10 anos. 59% desses professores, os nossos mestres, eles enfrentam algumas doenças como ocupacionais, esforço repetitivo, das cordas vocais e nós precisamos buscar esses dados, buscar as informações, porque a gente valoriza tanto a educação, falamos em tanto em educação e sem dúvida nenhuma ter esse levantamento no estado de Santa Catarina e que também possamos buscar fazer a medicina preventiva com os nossos educadores, o nosso estado. Vejo que, sem dúvida nenhuma, vai ser um projeto que vai ser inovador e que vai fazer a diferença em todo o nosso estado. Por isso, senhor presidente, essa seria a nossa proposta, começa a tramitar nesse parlamento e tenho toda a certeza que esse projeto vai tramitar rápido para que nós possamos implementar a prevenção na saúde dos nossos mestres, dos nossos professores responsáveis pela educação no nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Valduga. Fim do horário dos partidos. Ordem do dia. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou por ser favorável as seguintes matérias, ofício 49.3 de 2017, de Autoria do Tribunal de Justiça. Votação, votação da redação final ao projeto de lei complementar 0001.8 de 2018, de Autoria do Governo do Estado, em regime de urgência, que é prazo de apreciação 24.3, altera o artigo 1º da lei complementar 459.2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina, pesos salariais para trabalhadores que especificam e adotam outras providências. Em discussão, não haveram o que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permanece como está aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, 79, 80 e 82, do deputado Neodir Sareta. Requerimento 81, do deputado Maurício Clodilac. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno ou as seguintes indicações. 36, da deputada Luciana Carminati, 37 e 39, do deputado Neodir Sareta. Indicação 40, deputado João Amin. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais, porém, antes pela ordem. Deputado Serafim, Lenzão. Senhor presidente, peço a vossa excelência que, certamente, no horário dos partidos, na hora que o senhor chamou, o PSDB não estava presente, mas eu estaria mesmo dentro do horário. Se vossa excelência me permitisse, usaria parte do horário dos partidos para nos dispersar. Deputado Benzão, não tem como fazer isso porque nós já passamos o horário partidário, já passamos a ordem do dia. O que vossa excelência, se ainda se inscrever, pode usar a tribuna. Se assim, vossa excelência quiser, nós vamos entrar em explicações pessoais. Se vossa excelência se inscreve, eu lhe concedo 10 minutos. Então, eu peço a vossa excelência... Está escrito verbalmente e vossa excelência formaliza na sequência. Muito obrigado. excelência. Pode usar a tribuna por 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Também queria cumprimentar aqui o ex-governador e o senador Espírito de Amin, que estava acompanhando a nossa sessão. Já queria saudá-lo no momento que ele estava, mas agora ele está nas galerias. Quero também cumprimentar a família tucana, a família PSDB, que, juntamente com o presidente do PSDB, o Marcos Vieira, que já manifestou, mas reitero aqui a manifestação dele com relação à desativação de algumas SDRs, no sentido de que apoia o PSDB, o presidente Marcos Vieira, apoia o governador nessa decisão de enxugar a máquina administrativa e, naturalmente, que nesse processo de enxugamento entrou, então, a desativação de 15 das 35 SDRs e algumas secretarias executivas, três ou quatro. E eu quero, eu, deputado Terafim Invenção, também manifestar o meu apoio a esta decisão. As SDRs, depois as ADRs, na verdade, para o nosso ouvinte entender, a ADR não é uma entidade, ela não tem um CNPJ. Todos nós ou somos CPF, o cidadão normal é um CPF, ou é um CNPJ, uma entidade jurídica. Existe uma coisa que não tem nenhuma nem outra. Eram as SDRs e que depois viraram a ADR. O município, por exemplo, por menor que seja, o prefeito, a Câmara dos Vereadores são um poder autônomo, eles têm poder de decisão naquilo que, na restrição que a Constituição permite e eles podem tomar decisões que só eles têm o direito e podem fazer. Assim, o governador também que tem o CNPJ toma na abrangência do Estado que é, digamos, o governo e a União. Então, temos a União, o Estado, os municípios. E a SDR é o quê? Não sei. Nunca teve CNPJ, nunca teve. Era uma extensão lá do governo do Estado, mas nunca teve autonomia. Muitas pessoas nos perguntam, mas fecharam as SDRs que não rendiam, que não faziam muito. Qual foi o critério que o governador será que usou? desativou aquelas que não rendiam muito. Gente, não é que eles não faziam nada, não tem nada para decidir, não tem nada a se fazer. Aquilo que se faz na SDR é uma extensão da secretaria, de alguma secretaria, que daí sim chegava naquela região. a iniciativa do governador Eduardo Pinho Moreira, elogiada pela grande maioria da população. Até agora, só ouvi manifestações positivas de ontem para hoje e não encontrei nenhuma pessoa que viesse fazer a crítica que dissesse que o governador se equivocou, que não devia ter feito. talvez o vissem que talvez teria que ter enxugado um pouco mais, mas certamente poderá fazê-lo devagar. Agora vão sobrar 20, 20 regionais, 20 ADRs ainda. O interessante é que as associações de municípios são 19, que já existem há muito tempo, hoje a federação coordenada pelo prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni. Então, tem 19 associações de municípios no estado de Santa Catarina. Eu não fiz ainda um levantamento em comparação para ver algumas, quais são as diferenças que agora tem 20 regionais e 19 associações de municípios. Quem sabe o governador ainda indo estudando mais um pouco essa questão do enxugamento, vai enxugar de tal maneira que coincidam todas, coincidam todas com as associações de municípios já existindo há muito tempo e que existem vários procedimentos que essas associações fazem. e daí no mesmo local pode haver também ali uma extensão do governo aonde se para não descaracterizar essa questão da descentralização. De forma que eu queria saudar o governo do estado, o governador Eduardo Pim Moreira que toma, tomou essa atitude, talvez nós defendíamos que teria que ter tomado muito tempo atrás, talvez deveria enxugar ainda mais, existem algumas coisas que não podem ser enxugadas, por exemplo, as chamadas UCRES, o que não pode, o que o estado tem em todos os municípios são as escolas, os colégios estaduais e tem uma coordenação desses colégios estaduais. Então, essa estrutura de coordenação dos colégios estaduais são mais de mil, mil e duzentos no estado da Santa Catarina, essas existem há muito tempo e, certamente, nessa estrutura que vai ser mantida vai continuar a se manter. Mas, outros, vários outros cargos poderão ser que foram desativados e deve ter algum cargo ou vários nessas 20 que vão permanecer que também não há justificativa de existir, que dá para enxugar um pouco mais. Ouvi números, ontem ouvia números que das secretarias agora desativadas, das agências desativadas, o governo passaria a economizar 180 milhões. Aí fazia conta, bom, então, dessas 15 que deixam de existir, significa que cada uma, em média, deixa de gastar 12 milhões por ano. Bom, então, agora você imagina a ADR de Quilombo, que tem 28 mil habitantes, ela deixando de existir, seguramente vai ter uma economia significativa, que se o governo, esse dinheiro que ele deixa de gastar, vai ficar de novo no caixa do governo e que ele poderá usar na saúde, que está com muita deficiência, se usar tudo na saúde, mesmo que seja só os 50 milhões que alguém diz, não, não é 180, é 50, 60, bom, mas com os 60 milhões que ele tem ali, se tivesse colocado no ano passado, o Raimundo Colombo tivesse colocado na saúde no ano passado, ele tinha preenchido ou teria preenchido a exigência constitucional de 13% que teria que ser dado para a saúde, faltou 60 milhões, 60 milhões para o governo não é pouco, mas não acabou, não tinha onde pegar, se tivesse enxugado no ano passado, teria sobrado os 60 milhões para colocar ali, alguns dizem que é um pouco mais, de qualquer maneira, que vai sim significar uma economia importante, essa economia ela vai ser aplicada em outros, em muitos setores prioritários, como é a questão da segurança, a questão da educação, temos aí vários colégios, mesmo que seja só 50 milhões, nós temos ali mais de 20, 30 colégios que precisam ser reconstruídos, serem feitos novos, que no entanto não estão sendo feitos por falta de dinheiro, quer dizer, mesmo sendo só os 50 milhões, quantos colégios novos dá para fazer por ano e num governo inteiro dá para reformar uma porção, então, dá para imaginar o quanto dá para fazer com essa economia durante um ano, durante quatro anos, dez anos, vinte anos, faz quinze anos que existia isso aí e que sempre houve comentários de que deveria ser enxugado esse processo, mas antes tarde do que nunca e de certeza esse enxugamento, essa desativação vai dar ao povo uma mensagem, o governador que assume agora, apesar de ele estar cortando principalmente nos secretários e gerentes e diretores que são essencialmente do partido dele, mas corta ali dando sinal que certamente ele tem a intenção de enxugar ainda mais. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. É, 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 é o